Música Fala você que acompanha o Portal Norte de Notícias Na madrugada desta sexta-feira, por volta das 3h30, assaltantes explodiram o cofre de um posto de combustível na Avenida Margarida, bairro Cidade Nova, zona norte da capital De acordo com as informações da polícia, os criminosos instalaram um material explosivo próximo das bombas de combustível E mesmo com a explosão, conseguiram levar uma potinha em dinheiro Além disso, durante esta semana, aconteceu mais 3 explosões em cofres de postos de combustível No link abaixo você pode visualizar as ações dos criminosos E eu sou a Aline Vindar, do Portal Norte de Notícias